Os dados foram apresentados pelo comando da Polícia Militar durante a entrevista coletiva no quartel dos Aflitos em Salvador. Além da capital baiana, cidades com tradição em realizar a festa, como Maragogipe, Valença, Barreiras, Ilhéus e Porto Seguro, também vão ter o policiamento reforçado. Nós temos uma certeza que com esse policiamento nós estaremos atendendo e dando tranquilidade à nossa comunidade. De acordo com o comandante-geral da PM, 500 militares e 40 viaturas da Força Nacional de Segurança também participam da operação. Além destes, cerca de 600 homens do Exército vão estar à disposição da segurança pública do Estado. Dos 19.727 militares da Bahia que vão atuar no Carnaval, 1.327 são bombeiros. Os bombeiros vão trabalhar dentro do circuito com os jebões. São grupos de bombeiros que fazem atendimento pré-hospitalar daqueles que passam mal no circuito e nesses casos são conduzidos em macas para os postos de saúde onde tem o complemento do atendimento. Obrigado.